Gente, eu, como eu falei no último vídeo, eu comecei a ler realmente várias outras coisas aí da vida porque eu tava numa ressaca literária de três meses. E aí eu peguei Misery pra ler, e aí eu li todo, aí eu peguei o Seven Husbands of Evelyn Gilgo pra ler, li todo, e aí eu fiquei, tá, e agora o que eu faço da minha vida? Eu já tava tentando ler alguns livros há algum tempo, não tava conseguindo adiantar com nenhum porque motivos de preguiça mesmo e lerdeza, mas alguns livros eu realmente comecei e eu quero ir até o final, em algum momento da vida, talvez daqui cinco anos, talvez, talvez eu consiga terminar de ler ainda esse mês, essa semana, não sei. Eu sou uma pessoa, eu estou uma pessoa que é tipo assim, eu tenho cabeça pra pensar em livro, em televisão, em, né, coisas da vida, sei lá, uma vez por semana. Então eu preciso saber assim, será que eu tô num momento de ler, pegar e ler? Mas nem sempre eu tô nesse momento, então eu preciso ler livro bom. Pra pegar livro cagado pra ler, 3 estrelas, eu vou nem falar cagado, vou falar 3 estrelas, livro médio. Pra pegar livro médio pra ler, eu prefiro nem ler. Por quê? Quando você já tá com preguiça, quando você já não tá num bom momento de cabeça, você precisa pegar histórias incríveis que te prendam. E pode ser que algumas pessoas falem assim, ah, mas você tá se forçando a ler por quê? Você não é obrigado, não quer ler, não ler. Eu não tô me forçando a ler, gente, é porque eu realmente gosto de ler. Eu tenho, sei lá, 800 livros, sei lá quantos, já até perdi as contas aqui em casa, porque realmente eu gosto muito de ler. Eu olho pra minha estante e me dá vontade de pegar todos os livros e começar a ler. O problema é ter disciplina e paciência o suficiente de ir até o final. E pra você ter disciplina e paciência pra você ir até o final de uma história, você tem que ter duas coisas. Uma, uma história muito boa. Duas e ou duas. Um bom momento de cabeça, de tranquilidade, de perseverança, de você conseguir até o final de uma história. Às vezes você tem uma coisa, mas não tem a outra. Às vezes você tem a outra, mas não tem a uma. Tem gente que consegue pegar um livro e achar um livro ruim até o final. Eu já fui assim, hoje eu tô tentando evitar, entendeu? Se eu puder evitar a fadiga, eu vou evitar. Porque eu já tenho tanta fadiga na vida. Pra que eu vou arrumar mais uma com uma coisa que é pra ser um lazer, não é mesmo? Pra ser uma coisa que é pra entretenimento. Entretenimento é pra te entreter, né? Então, vamos tentar ser entretido com livros que realmente me interessem. E prestem, por favor. Ah, e outra coisa. Eu acabei de perceber no outro vídeo que eu gravei, que meu olho tá parecendo que eu fumei 73 cigarros de maconha. Não é isso. Eu estou resfriado, o que pode estar impactando na minha voz e um pouco também no meu humor e também um pouco na minha força de vontade. Mas olha, eu tô gravando o mesmo resfriado. Mas o meu olho fica imediatamente com alergia. Então, eu tô coçando o olho o dia inteiro e o olho tá vermelho mesmo. Me desculpem. Nem sempre o influencer tá perfeito. Pelo menos o influencer tá aqui, não é mesmo? Então, vamos evitar na coisa da reclamação. O livro que eu tô lendo é... Ultimamente, eu tô gostando muito. É o Asiático e os Poderes de Rico, do Kevin Kwan. Eu tenho esse livro há muito tempo na minha estante. Eu recebi da Record assim que ele foi lançado. Esse livro tem um filme que eu não vi até hoje porque eu quero muito ler esse livro inteiro. E eu tô... Esse livro é grande, tá? Ele tem 400 e cacetada páginas que eu não tenho necessidade, entendeu? Eu acho realmente um desespero de um autor escrever 400 páginas. Mas hoje eu tô na cento e pouca. E, assim, é uma história muito, muito, muito incrível. Eu tenho dificuldade, um pouco de dificuldade porque esse livro, ele me lembra um pouco o Morte Súbita porque ele tem 70 mil personagens. 70 mil famílias, 70 mil núcleos. Ele se passa em vários países diferentes. Então, realmente, não é fácil. Você precisa um pouco de força de vontade pra conseguir lembrar e se dedicar a decorar o nome de todo mundo que são nomes, na maioria das vezes, chineses. Alguns ali são meio chineses, meio americanos. Mas, mesmo assim, não são nomes tão comuns. Então, já é difícil. Mais difícil ainda pra você decorar. Mas eu tô adorando. É bem o estilo de livro que eu gosto. Muito barraco, muita confusão, muita intriga. Muita gente rica, babaca. Muita gente rica, barraqueira. Então, né, acho que é a fórmula do sucesso pra mim, né? Aí eu tô aqui no meu Kindle porque eu tô lendo vários livros no meu Kindle. Eu tenho uma porrada de livros na estante, mas eu quero ler os que eu não tenho. Sei lá por quê. Um livro que eu tô lendo muito, 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 tô amando demais e que eu falei desse livro no último vídeo é o Daisy Jones and the Six, que é da Taylor Jenkins Reid. É a mesma altura do Os Sete Maridos de Evelyn Hugo ou Seven Husbands of Evelyn Hugo. Como eu já falei, é um dos melhores livros que eu já li na vida. E esse livro conta a história de uma menina, Daisy Jones, que ela é uma menina, tipo, novinha e ela é meio doida, meio rebelde, meio maluca. A família dela também caga pra ela. E ela canta muito bem. E ela encontra essa outra banda, The Six. E eles são uma banda que também estão começando a fazer um sucesso nos anos 70. E aparentemente eles se juntam, né? Eu ainda não cheguei na parte que eles se juntam, mas eu li da sinopse, eles se juntam. Mas em algum momento eles se separam. Acontece uma briga, a banda acaba no auge, mas nunca ninguém soube o que aconteceu. E aí esse livro vai contar essa história e de porquê que eles se separaram, qual que foi a treta aí no meio. E é um livro muito engraçado, porque ele é contado como se fosse um documentário. Ele é realmente tipo falas, sabe? Depoimentos dos personagens do livro. É muito diferente de tudo que eu já li. E se vocês pegarem um dia pra ler, vocês vão saber o que eu tô falando. Quem vai lançar ele aqui no Brasil é a Paralela. Final de maio, se eu não me engano. Tem todo um kit muito legal na Amazon. Se você quiser comprar, por favor, usa meu link. Vou deixar aqui embaixo. Já tá na pré-venda. Vai ter um kit, vão vir coisas, vão vir brindes, vão vir um monte de coisa louca envolvendo música, anos 70 e tal. Enfim, é um livro que eu tô adorando. Eu não sei se eu vou gostar dele até o final, mas até o momento, sei lá, 20 e poucos por cento que eu li 30%, eu tô amando. Outro livro que eu peguei pra ler também é o Rain and Delilah's Midnight Matinee, que é do Jeff Zentner. O Jeff Zentner é o mesmo autor de Dias de Despedida e daquele outro livro que eu não me lembro qual que é o nome, mas em inglês é The Serpent King, mas eu vou botar a capa do livro em português aqui pra vocês. Os dois livros foram publicados pela seguinte aqui no Brasil, que é selo da Companhia das Letras. Esse é um autor de livro YA, ou seja, jovem adulto. Ele é um autor hétero, então, por incrível que pareça, pelo menos os outros dois livros são romances héteros, não são romances gays, porque antes de ler, Jeff Zentner tinha na minha cabeça que eram livros gays. Acho que é porque Vitor Martins ama tanto ele que eu fiquei com isso na cabeça. E eu peguei esse livro pra ler, tem essa capa muito, muito legal e eu tava com uma expectativa maior do que ele tem me entregado. Até o momento eu li muito pouco, eu li tipo 10% do livro, muito, muito pouco, mas eu não me conectei ainda com a história. Conto a história de dois jovens que tem um canal, um programa de TV, mas acho que é uma TV meio que regional, uma TV de bairro, uma TV de, sei lá, universitária, qualquer coisa do tipo. E eles têm um programa chamado Midnight Matinee, só que alguma treta vai acontecer, sei lá. Pelo que eu percebi lendo até agora, uma pessoa vai sair do programa, porque vai pra uma faculdade, outro lugar, aí eu acho que outro personagem vai entrar. Porque até o momento eu ainda não vi o Rain, eu só vi a Delilah e uma outra pessoa. Sei lá, tá muito confuso pra mim. Mas até agora eu ainda não entendi ao que que esse livro veio. Mas, eu vou falar pra vocês que todos os outros dois livros do Jeff Zantren já aconteceram a mesma coisa. Serpent King é um livro que eu adoro, gosto mais do que Dia de Despedida, mas até 50% do livro eu tava achando ele ok, legal, nada demais. Depois da metade pro final, eu comecei a achar maravilhoso, incrível o hino, palmas no que errou e tal. Então, sei lá. E um outro livro também que eu tinha que ter lido até agora, mas que eu abandonei, larguei, mas eu quero terminar porque tá muito bom, mas eu não consigo me focar. Ah, e teve um book club do meu trabalho sobre esse livro, ele já até rolou e eu não participei em coisas da vida. É o Minha História da Michelle Obama. É a história dela, ela conta a história dela, é um livro escrito por ela. É um livro muito grande. Sei lá, eu tô lendo no Kindle, você lê, 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 e você, tipo, anda 1% do livro. Então, assim, é um livro que realmente toma tempo e eu tô muito intrigado pra chegar logo na vida dela de Casa Branca, sabe? Por enquanto, eu tô na vida dela de criança, lá atrás, etc. Mas ela era uma criança incrível, acho que vale super a pena mesmo assim. Mas eu quero chegar logo na Casa Branca, óbvio, né? Todo mundo que leu esse livro disse que esse livro é incrível, esse livro é um super best-seller, deve ter ficado mais multimilionário ainda depois de ter escrito essa história. Quem publicou... Quem publicou? Quem publicou esse livro aqui no Brasil é a objetiva. Deu muita sorte, conseguiu pegar um título realmente que vende. Eu não sei se esse livro vendeu muito no Brasil, mas eu acho que sim. Eu vi muita gente falando desse livro, assim, principalmente no meu ambiente de trabalho. A galera mais ali dos 30, 40, leu, tá lendo o livro e tá gostando muito. Enfim, é um livro super inspirador. Eu lendo mesmo pouco, já super me inspira. Imagino o livro inteiro. O dia que eu terminar, eu conto pra vocês como é que foi. E um outro livro que eu tô lendo desde janeiro e eu ainda tô muito no começo é o Segunda Fundação, que é do Isaac Asimov. Esse é o terceiro livro da trilogia da Fundação, que no final das contas, essa série Fundação era só pra ser só uma trilogia depois que ele escreveu umas quatro outros livros. Mas eu tô pra terminar, eu adorei o primeiro e o segundo livro. Realmente, assim, Asimov tem uma escrita que me prende muito. É uma história absurdamente rica, complexa e um pouco difícil também, mas ela é muito, muito, muito gostosa de ler. E eu tô apaixonado por essa história. Eu não sei nem explicar, assim, nem vou tentar muito falar sobre essa sinopse, mas é um livro que se passa numa, tipo, numa galáxia. São vários planetas e tem um planeta que é uma fundação, ele existe, esse planeta existe apenas pra que eles documentem tudo em enciclopédias, tudo o que a sociedade até aquele momento já aprendeu e desenvolveu, porque um cara lá atrás previu que essa sociedade vai se destruir, ela vai sucumbir, e essa fundação, o trabalho dessa fundação é facilitar o trabalho pra que a próxima sociedade que vai vir consiga andar mais rápido, porque já tem todos os aprendizados da sociedade antiga documentado através dessas enciclopédias aí, milhares de enciclopédias que eles vão escrever, é uma história, assim, épica, maravilhosa. Pra quem gosta de Star Wars, é, é tipo, é uma paixão, assim, é um amor, é uma coisa que te desperta todos os sentimentos que você tem quando você vê Star Wars, pelo menos pra mim, tem guerra, tem porrada, tem confusão, tem muita intriga política, tem muito jogo político, é absurdamente incrível, essa história é absurdamente incrível. Eu acho que daria uma série de filmes muito bem feitas no estilo Star Wars, eu acho que seria, assim, e Star Trek, etc, acho que seria absurdo, ou uma série de televisão mesmo, Netflix. O que você acha de fazer uma série baseada em fundação do Isaac Asimov? Eu acho que seria bem legal. Enfim, gente, eu recomendo demais, espero que vocês não estejam ouvindo o sertanejo que os meus vizinhos estão ouvindo agora nesse momento, mas fora isso, tá tudo bem. Tem vários outros livros que eu quero ler, obviamente, no meu Kindle e na minha estante, mas isso é pauta pra um outro vídeo. Nesse momento, eu queria falar só sobre os livros que eu tô lendo, já comecei, e eu vou ler até o final, quero ler até o final, porque são incríveis, e eu estou gostando muito e eu quero ir até o final, pra que vocês saibam que Misery e Seven Husbands of Evelyn Hugo não foram apenas uma fase, eles realmente são um prelúdio de uma possível nova vida literária, aqueles que exageram, né, fazem todo um poema sobre a vida literária, não, é sério, real, eu realmente quero voltar a ler e voltar a gravar vídeo, voltar a gravar vídeo, não vou prometer, mas voltar a ler, sim, com certeza, mas toda vez que eu ler um livro e eu gostar muito do livro e tiver coisas pra contar pra vocês, eu vou estar aqui no canal de novo falando sobre livros, e por favor, não deixe de se inscrever, não deixe de contar pros seus amigos que existe um canal literário chamado Livraria em Casa, não deixe de comprar usando os links do Livraria em Casa aqui de baixo, me ajuda muito e é um super incentivo, mas é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dá um like que ajuda demais na divulgação pra que outras pessoas também vejam o canal, e não esqueçam de me seguir nas redes sociais, no Instagram, principalmente, Livraria em Casa e Paulo Hatz, posto nos dois, Paulo Hatz é mais coisas pessoais, o Livraria em Casa é Coisas de Livro, e obviamente no Twitter, no Facebook, etc, etc, tá bom? Beijo, até a próxima!